E hoje no nosso quadro Jovens Adultos, nós vamos falar sobre ser assertivo e nada melhor do que ter aqui o nosso querido pastor Leozão, que é o líder do Ministério Jovens Adultos da Igreja Batista da Lagoinha, meu esposo já está aqui. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Carol. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo bem-vindo. E além dele, também nossa querida amiga psicóloga Carla Campos está aqui. Muito bom dia, querida. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço e estar aqui junto com esse casal maravilhoso. O Leozão, inclusive, a gente chega perto dele e diz, não, Leozão, você está bonito e diz, não, eu estou mais. É claro mesmo. Eu sou assertivo. Já é ser assertivo. Eu sou assertivo. Isso é muito legal, né? E vamos começar, então, antes de a gente entrar nesse mérito de ser assertivo, gente, anota aí o nosso WhatsApp, 98402-9756, 98402-9756. Aproveita, anota, manda a sua pergunta que vão falar sobre assertividade. Você não sabe o que é isso, não? A gente vai falar agora, mas antes, aproveita aí sua caneta e papel para você anotar os convites que o nosso querido pastor Leozão manda para fazer para você. Convites? Então, aqui, amanhã, de 12 às 13 horas, o programa Para Maiores, ali no 90.1, você não pode perder. E o tema vai ser continuidade nessa discussão hoje aqui com a doutora Carla Campos. Então, você não pode perder a oportunidade de saber mais sobre assertividade, né? O que é ser, como se tornar, né? O que fazer, né? Quando não é, os benefícios e as consequências de quem realmente, de fato, não é assertivo. E também, às 7 horas da noite, ali no tabernáculo, Rua Manuel, mais cedo 360, ocultando já os adultos. Você não pode perder. E você é o nosso convidado e Deus tem uma palavra de vida para o seu coração, né? E no domingo, às 6 horas da noite, ali na Lagoinha Castelo, onde nós estamos lá, eu e a pastora Carol, eu convido você para estar celebrando ao Senhor Jesus, às 6 horas da noite, ali na Avenida Tancredo, na R$ 37,85. Você não pode perder. Eu aguardo você lá. É isso mesmo. Então, o que é ser assertivo? É fazer a coisa certa? O que é que é, Gé? A ser assertiva é acertar? E não é. Não. E é exatamente o que as pessoas pensam, né? Que vem de certo. Não é. É acertar, assertiva, com dois S, né? Não é com C. E vem do latim acertos, que quer dizer afirmar com firmeza, afirmar com segurança. Você sabe o que você está falando? Você tem segurança daquilo que você está dizendo? Não necessariamente que você está falando certo ou errado. É uma concepção pessoal do que eu estou dizendo, qual está sendo a minha posição, qual está sendo a minha inferência diante das situações, como eu me comporto diante dos outros, e que é uma competência que está diretamente ligada à inteligência emocional. Então, ser assertivo é um comportamento que é desenvolvido na vida do sujeito e que é uma qualidade maravilhosa que todo ser humano tem que aprender a desenvolver. Mesmo quando a pessoa está lá sendo assertiva, mas para a coisa errada, isso é bom? Ela não deixa de ser a posição dela. Ela tem a posição dela, né? Esse é o detalhe. Ela tem a posição. Exatamente. A Carla falou, não é questão de ser certa e errada, como ela se posiciona. Ela se comunica, ela se posiciona, ela diz, eu penso isso, pronto. Agora, se vai ser certa e errada, aí acaba a discussão. Que entra também na questão da comunicação. Exato. O ser assertivo também entra na comunicação transparente e saber ouvir também. Saber ouvir, respeitar. O ser assertivo também não quer dizer que não é ensinável. Exatamente. Não quer dizer. Não, não. Porque se uma pessoa pensar, ah, não, então eu sou assertiva porque eu sei isso e eu não abro mão disso, não. Ser assertivo é o contrário. Não quer dizer ser endurecido. Não, e é tão interessante que ela sabe ouvir o outro. Isso. O assertivo, ele sabe falar, ele sabe se posicionar, mas ele sabe ouvir. E ele aceita essa condição, né, de ouvir o outro, o outro está incluso nessa relação. Isso. O assertivo, o tempo todo, ele sabe que é uma via de mão dupla. Tem eu e tem o outro. O outro falando e eu ouvindo e eu pondero o que o outro fala. Mesmo que dentro de mim eu tenha a concepção que eu não concordo com aquilo. Mas eu aceito a posição do outro. Mas eu sei o que eu sou, eu estou certo daquilo que eu sei, que eu penso e que eu acho. Eu posso mudar? Sim. Mas eu aceito a opinião, eu aceito a posição que o outro exerce sobre mim. Agora, interessante que o domínio próprio, que é um do fruto do espírito, a pessoa que é assertiva, que ela tem esse domínio, ela consegue ouvir o outro já não pensando a resposta. Ela consegue ouvir e entender. Porque tem pessoa que quando está escutando o outro, já falou uma opinião contrária, ela se fecha, já está pensando a resposta que vai dar e não consegue alcançar o outro. Exatamente. Então ela quer provar que está certo. Exato. E não aceita que o outro tem uma opinião diferente da dele. É um negócio muito complicado e quer que o outro se dobre diante da opinião dele. Exato. Porque aí é exato, por isso que é o oposto do certo ou errado. Totalmente, não tem nada a ver. Porque o que acha que ele é certo, ele não aceita um não, ele não aceita algo contrário do dele. O não para ele é complicado. E o assertivo, ele dá conta de dizer não e dá conta de dizer sim, ele dá conta de dizer não, eu não concordo com isso, mas de uma maneira equilibrada, sadia, eloquente, respeitando o outro. Ele estabelece limite emocional tranquilamente. Ser assertivo é um traço da personalidade? Sim, desde que... porque ele é um comportamento, né? E o comportamento, ele vem como já uma sequência. Eu sou, eu me sinto, eu me percebo, ao longo da minha história eu sou construído dentro da minha personalidade. Isso gera em mim um pensamento, esse pensamento gera uma emoção, a emoção vai gerar um comportamento. Então já tem uma base de que, para mim falar que eu estou certo do que eu estou dizendo, estou certo não, eu tenho convicção do que as coisas que eu digo e eu estou ligadas nela, a pessoa já tem que se autoconhecer. Então ela já tem que saber quem ela é. Então tem a ver com a personalidade, mas não é a personalidade, ele é um traço do comportamento. Por quê? Todo mundo nomeia. Nossa, aquela pessoa, ela é tão, ela vai virar assertiva. Entendi. Mas até ela é tão coerente, ela é tão equilibrada, ela é tão sensata, ela é uma pessoa que dá conta de lidar com conflitos bem. Então quer dizer que virou uma característica de quê? Da personalidade. Isso. E a gente está falando sobre ser assertivo. Você é assertivo? Manda aqui! Ou se você tem dificuldade em ser assertivo, 98402-9756, nosso WhatsApp, manda a sua pergunta. Aproveita, estamos falando sobre ser assertivo ou não. Você ia falar? Não, eu ia falar que a questão é que quando a pessoa tem essa concepção de quem ela é em Deus, quando ela entende essa imagem de semelhança, começa a apropriar dessa inteligência, a mente de Cristo, a pessoa realmente passa a ter esse comportamento, ou um novo comportamento, de fato em ser assertivo. Agora, é diferente de ser franco. Exato. É isso que você tem que perguntar, né? Se falar tudo o que pensa é ser assertivo. Não, é insensato. Não, é o contrário. É agressivo. Porque o não assertivo, ele pode ser passivo, ele pode ser agressivo, ele pode ser um passivo agressivo. Agressivo, é. Então, se... Dá um exemplo do passivo. Passivo agressivo e do agressivo. Vai lá, vamos lá. O passivo é aquela pessoa que aceita tudo. Ai, eu não quero incomodar. É o bonzinho? Eu não quero... É aquele que chega até chatinho, porque tudo ele aceita, tudo ele... Ele concorda com tudo? Eu não posso dizer não para não te desagradar, eu vou, inclusive, incomodar, eu vou... Eu não vou dar conta de fazer isso. O outro, inclusive, eu vou estar, assim, no contexto dele, onde que eu não posso decepcioná-lo. Ele se anula. Ele se anula. Ele é apagadinho. Ele é recolhido. Ele é invisível. Ele é meio invisível. Ele chega... O passivo, ele... Tudo que o outro diz, tudo que acontece... Sofre muito, né? Está acima dele. É. Não é legal. A pessoa, inclusive, ela foge dessa própria percepção do que que realmente ela gostaria de expor. Às vezes eu gostaria de falar um não, mas não dá conta nunca de dizer não. Não consegue. E passivo agressivo? Dá para ser passivo agressivo? Ah, então vamos para o agressivo primeiro. O agressivo é o contrário. O agressivo é aquele que... Eu não concordo com você. Não pode ser dessa forma. Então, assim, ele chega a ser grosso. É um pedrão não tratado. Ele põe. Ele não aceita aquilo que você estava falando. Eu não aceito que você esteja uma ideia divergente da minha. Então, o que ele fala? É um pedrão não tratado. É. Ele é. Ele chega a ser grosso. É isso. Agora, o passivo agressivo é o contrário. É aquele que vai na maciota. Pois é, né? Mas eu acho que você não deveria ter feito... Mas sabe quando ela dá aquela fincadinha? Deixa eu ver mesmo. Dá aquela espetada e fala uma coisa... Nossa, que bom que seu cabelo está bonito. Mas eu acho que... Aí coloca uma cutucada no meio, sabe? Entendi. Ela dá uma tirada e machuca a pessoa com uma maciota. Na categoria. É, na categoria. É, mas aí se ofende... Oh, querida, eu estava brincando. Eu estava brincando com você. Na hora que a pessoa se sente ofendida e machucada, o passivo agressivo, ele tende... Mas eu só estava na brincadeira. Depois que já ter dado uma fincada no coração da pessoa, ela fala que está na brincadeira. Não é brincadeira assim, não, gente. Diferente do assertivo. O assertivo, ele pode lidar com pessoas diante de conflito, uma situação meio lindrosa. Pode até confrontar, mas sabe. Ele sabe ouvir. Inclusive, por exemplo, se alguém pontua, vamos dizer, um trabalho que ele tenha feito, vamos colocar na área profissional. A gente chega e corrige. No trabalho, como agir com assertividade. Você pode mandar aqui no WhatsApp, gente. Só pergunta para o Bento. Vamos colocar o patrão passivo. O patrão passivo é aquele que vai aceitando tudo, vai aceitando tudo. A pessoa vai fazendo a coisa errada, ela vai falhando nas obrigações e ele vai tuf, 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 só engolindo. Aí chega uma hora que ele explode e solta tudo. Então, o que foi? Porque ele foi passivo demais. Depois que foi cobrado, a coisa foi, vamos dizer assim, se tornou insustentável, ele chega e derrama em cima do outro. O agressivo, inclusive, já faz de cara, né? Uma coisinha errada, ele já chega e já faz com que você se sinta menosprezado, inferiorizado, ele que é dono da verdade. Agora, o assertivo, não. Ele chega, pontua, ele mostra qual que está sendo a divergência, ele mostra para você quais são os pontos positivos, ele mostra também o ponto negativo. E a pessoa que ela é assertiva, tanto sendo um chefe de setor como sendo um funcionário, ela dá conta de lidar com os erros e com os acertos com muita tranquilidade e sabe gerenciar isso de uma forma que não ofenda a si mesmo nem a outra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Tchau.